Boa tarde pessoal vocês aí que estão nos ouvindo estamos aqui em São Paulo iniciando mais essa transmissão e eu gostaria de falar com vocês eu quero até vou ligar aqui no computador para poder responder perguntas eventualmente que queiram fazer nós estamos num momento muito importante muito delicado da vida política do país né vocês vêm que o bolsonaro tá ampliando a participação dos militares no Palácio do Planalto né ele agora nomeou para casa civil um militar um militar que foi o comandante da intervenção do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro esse militar ele durante dez meses comandou a operação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e ele como comandante interventor não é praticamente dirigiu e nesse período que ele dirigiu essa essa operação ele houve também uma operação de garantia de lei da ordem ele também foi o momento em que ocorreu o assassinato de Marielle Franco né não tô conseguindo abrir aqui mas vamos lá a gente vai tocando é o assassinato de Marielle Franco né e esse assassinato de Marielle Franco não foi até agora resolvido não se sabe quem mandou né quem ordenou esse assassinato né então esse comandante dessa operação que agora é o chefe da casa civil de bolsonaro deve ter muitas informações sobre como atuavam as milícias aliás alguns militares já me disseram isso né que existem informações sobre a atuação das milícias no Rio de Janeiro que eles que os serviços de inteligência militar conhecem isso então evidentemente eles sabem também as ligações das milícias com a família bolsonaro que não são poucas né que não são poucas e o objetivo de colocar esse militar no comando da casa civil é evidente que é o objetivo também de trazer ele para perto do núcleo do poder do bolsonarismo do núcleo do poder do governo federal pois bem pessoal eu queria falar sobre isso começar por aí mas queria também falar com vocês de um assunto fundamental o governo na minha opinião vai endurecer e por outro lado nós temos que aumentar resistência os nossos companheiros petroleiros estão completando 14 dias em greve né são 14 dias em greve com muitas bases da petrobras parada cerca de 20 mil trabalhadores participando da greve ou seja uma greve expressiva que já está presente em refinarias em plataformas de exploração do petróleo portanto nós temos essa essa nova condição aí né aqui peraí consegui abrir agora né e nós estamos é então acompanhando acompanhando essa greve mas mais mais do que isso nós precisamos fortalecer a greve fortalecer a greve através de organização de comitês de apoio à greve porque é uma greve que não só luta contra o desrespeito da petrobras ao acordo coletivo dos trabalhadores porque houve a demissão de mil trabalhadores no Paraná na fábrica de fertilizantes aralcária né e isso não poderia ter sido feito sem uma negociação com o sindicato a direção da petrobras simplesmente fechou a fábrica e demitiu todos os trabalhadores então desrespeitou o acordo coletivo segundo lugar é uma greve também pela mudança da política de preços da petrobras a política de preços da petrobras ela vincula o reajuste do custe dos combustíveis ao preço internacional do petróleo e aí tem duas variáveis o preço do petróleo no mercado mundial que é em dólares né e que tende a aumentar e o preço em dólares aqui no Brasil depende do valor do dólar que também está aumentando o dólar tá já passou de 4,3 reais então é o preço do petróleo preço dos derivados de petróleo aumentam significativamente aqui no Brasil e isso é para o gás de cozinha é para gasolina é consequentemente para o etanol que é um preço sempre que acompanha a gasolina é para o óleo diesel que abastece os caminhões né é para o querosene da aviação é para o asfalto de que pavimenta as cidades pois é então essa política de preços é uma política que só interessa a quem ao mercado ao mercado ao mercado que quer comprar petrobras a preços de banana o governo já colocou oito refinarias a venda certo e o que que ele fez ele reduziu a produção dessas refinarias nunca na história do Brasil as refinarias produziram tão pouco por quê porque nós também eles querem que a gente importando petróleo quando nós poderíamos estar produzindo aqui no Brasil certo e essa importação é evidentemente é pelos preços internacionais então e quem é que ganha os importadores de petróleo são empresas privadas que fazem essa importação então nós estamos exportando cada vez mais óleo cru que é retirado principalmente do pré-sal e importando os derivados e agora eles querem vender essas refinarias né são refinarias principalmente no nordeste o projeto de privatização do governo significa praticamente a petrobras deixa de existir no nordeste e no norte do Brasil acaba e acaba várias unidades aqui no centro sul então nós temos essa greve também é uma greve cujo objetivo é lutar contra a política de preços e contra a política de privatização a bancada do PT no Senado apresentou um projeto de lei impedindo que sejam feitas essas vendas sem autorização do Congresso nós estamos pressionando o presidente do Senado para que ele coloque em votação esse projeto porque o que a Petrobras faz também no caso das refinarias as refinarias não são subsidiárias da Petrobras elas são parte da Petrobras eles estão transformando elas em subsidiárias para poder privatizar pela primeira oferta que aparecer eles não fazem sequer leilão está sendo vendido para quem eles quiserem para os amigos então minha gente é um absurdo o que a Petrobras está fazendo olha eu vou estamos aqui vários companheiros aqui o Roberto Vilar aqui apoio total a greve dos petroleiros né a Eliane Braga fora Bolsonaro fascista covarde mentiroso né a Jaqueline Lula livre boa Jaqueline certo a Eliane Soares também está nos acompanhando a Adélia Neves fez uma pergunta importante aqui será que teremos uma intervenção pois é Adélia isso é uma questão importante esse governo ele primeiro não tem apoio popular não tem apoio parlamentar certo é um governo que é exercido e apoiado por uma minoria do povo e por uma minoria do Congresso portanto nós não podemos de forma alguma deixar achar que tudo vai caminhar normalmente nós vamos ter eleições esse ano certo em outubro nós temos eleições municipais o resultado das eleições municipais também coloca a opinião do povo nas principais cidades é lógico nas cidades pequenas tem muita disputa local as vezes o candidato os candidato os candidatos não tem muito a ver com os partidos do ponto de vista nacional mas nas capitais particularmente aqui em São Paulo no Rio de Janeiro Belo Horizonte Recife Porto Alegre né uma vitória da oposição representa muito do ponto de vista político nacional então principalmente São Paulo então nós precisamos organizar organizar para ser para que a gente seja vencedor nas próximas eleições mas também nós temos que nos preocupar com essa participação militar cada vez maior no governo e Bolsonaro é muito capaz de colocar fecha ali por favor de colocar até uma uma intervenção para tentar suspender as eleições alegando ambiente caótico alegando problemas problemas econômicos dizendo que o parlamento não vota as medidas dele que são rejeitadas pela grande maioria portanto nós temos que nos preparar e agora o elemento fundamental nessa disputa é o apoio a greve dos petroleiros nós precisamos nos manifestar nacionalmente em apoio a essa greve porque é uma greve justa é uma greve que tem que estar certo tem que ter bom resultado para efetivamente a gente começar a mudar o rumo desse país não é só a Petrobras que está em greve não a data breve está em greve né nós temos aí muitas outras empresas do estatais que estão participando de movimentos né então eu falei aqui de alguns companheiros de alguns companheiros que estão falando aqui Juvenil Cardoso também entrou né Andréia Santana apoio vocês a Lili Vasconcelos proteja a nossa Petrobras o petróleo é nosso temos que lutar muito porque eles estão querendo vender nosso petróleo né o Raimundo Seabra tamo junto Clóvis Salgado é a informação dos petroleiros de que faltará combustível na semana que vem é verdadeira olha olha a Petrobras tem muito combustível estocado né tem muito estoque guardado né e ele como eu falei aqui eles estão importando muito né então mesmo que haja uma paralisação das refinarias demoraria muito tempo algumas semanas para isso ter um impacto diretamente na falta de combustível então a população ainda não vai sentir efetivamente essa greve e a gente espera que a gente consiga na semana que vem ter uma negociação que traga uma vitória para os petroleiros e ao mesmo tempo encerre a greve né porque isso que é importante e tamo na luta também para mudar a política de preços da Petrobras certo a Darcilene acredito que esses militares estão aproveitando né é exatamente estão também pegando cargos aí pegando uma boquinha né o Alexandre o atual governo desfez toda a política econômica que estava sendo progressivamente feita pelo PT em relação às refinarias exatamente o PT no seu governo reformou as refinarias antigas e iniciou a refinaria a refinaria de Pernambuco né a refinaria muito grande muito importante que está praticamente pronta a refinaria do Rio de Janeiro mais uma grande refinaria um polo petroquímico no Rio que no governo a Lava Jato brecou as obras e uma refinaria no Ceará que o governo do Michel Temer cancelou o contrato era para a gente ter mais três refinarias operando temos mais uma delas só o Osvaldo de Coutinho aqui dando os parabéns pelo excelente trabalho muito obrigado Osvaldo tamo junto na luta a Darcilene falando que os professores lá em Minas estão sofrendo também o Erivaldo em um governo que tem miliciano é muito difícil o povo tirar porque ele já desde tudo vamos proteger a vida do Lula isso mesmo vamos proteger a vida do Lula aliás ontem né foi muito importante o encontro do Lula com o Papa Francisco é uma coisa que a gente tem que realçar aqui né vejam só vocês o quanto esse governo é desgastado e o quanto o Lula tem de prestígio internacional o Papa já quando o Lula estava preso mandou uma mensagem de solidariedade ao Lula e agora convidou o Lula para uma audiência no Vaticano então vocês vejam só o prestígio do nosso companheiro Lula e isso aparece em tudo que é pesquisa né agora mesmo eles fizeram uma pesquisa aí pela internet pesquisa pela internet né deu lá o Bolsonaro em primeiro mas encostadinho nele empatado praticamente o Lula que não está em nenhuma campanha eleitoral né ainda né ainda mas vai poder estar logo logo acreditamos nós e mostra também outras pesquisas a influência do Lula nas eleições municipais aqui em São Paulo por exemplo numa outra pesquisa é o número de pessoas que aceita votar em quem o Lula apoiar é quase o dobro do número de pessoas que aceita votar no nome que o Bolsonaro indicar então vocês vejam só o desgaste do Bolsonaro na população e o apoio que o Lula ainda tem na população apesar de toda a perseguição que é feita contra ele né é o juvenil Cardoso aqui todos juntos apoiando a greve dos irmãos petroleiros é isso aí Cardoso vamos organizar os comitês de apoio à greve dos petroleiros né você conhece aí muita gente aí da Polícia Rodoviária Federal conversa com o pessoal aí vamos conversar com outras categorias para a gente efetivamente ter um apoio a essa turma que está na luta olha eu quero mostrar para vocês aqui eu estou inclusive com o símbolo aqui dos petroleiros né os petroleiros que trabalham aí nas plataformas nas refinarias utilizam uma jaqueta como essa essa aqui foi feita pela FUP né a FUP tá aqui ó foi feita pela FUP que a federação única dos petroleiros né não é da Petrobras essa jaqueta não essa camisa e isso aqui é uma camisa é que é o símbolo da luta dos petroleiros o símbolo da luta pela defesa da Petrobras o símbolo da luta pela nação brasileira certo a Petrobras é a maior empresa brasileira nós temos que defender a Petrobras e é por isso fundamentalmente que nós estamos junto com os petroleiros nessa luta por isso gente estamos aqui né e queremos contar com vocês nessa luta um grande abraço a todos vamos continuar hoje começam os debates das prévias do PT nós vamos ter o primeiro debate a partir das 19 horas sobre o tema educação aqui na cidade de São Paulo eu sou pré-candidato quero convidar vocês fiquem aí acompanhando a nossa rede a nossa rede vai transmitir esse debate a partir das 19 horas e amanhã nós vamos ter dois debates um começando as 10 horas da manhã que vai ser em Itaquera na zona leste e o segundo começando as 3 da tarde que vai ser em Guaianazes está certo não Hermelindo e São Miguel desculpa Hermelindo Hermelindo Matarazzo tá bom e São Miguel então um grande abraço a vocês nós vamos voltar a qualquer momento dando novas informações viva a Petrobras e viva os petroleiros tá bom e então